Hoje eu começo esse vídeo quase chorando de felicidade Que eu vou dar um presente pro meu pai Um dos presentes que ele mais tem vontade Desde quando eu era muito criança Vocês acompanham aqui meu canal já fazem 6 anos galera Quase 7 E o meu pai tá presente em quase todos os vídeos Mano, meu pai aparece em todos Não só nos meus, do meu irmão, do Léo, de todos os nossos amigos E o meu pai, ele trabalha aqui que a gente já faz alguns anos E ele é muito, muito batalhador E molecada, o meu pai, ele nunca foi um homem de muitos luxos Ele sempre foi muito simples E ele só tinha apenas um sonho Que eu lembro quando eu era criança O meu pai, ele sempre gostou de modão, tá ligado? Aqueles musicão bravo E galera, o meu pai, toda vez que ele via numa roda de forró Assim, essas coisas O olho dele brilhava quando ele via uma sanfona O que é uma sanfona, Gui? Isso aqui que tá aparecendo pra vocês é uma sanfona Mano, é um instrumento musical muito difícil de se tocar Você aperta, você aperta no teclado Aperta nos botãozinhos Eu não entendo muito bem E o meu pai, desde quando eu era criança, ele falava Que o sonho dele era ter uma sanfona E galera, eu fui lá pro Pantanal A gente fez uma diversão muito legal E lá tinha uma dupla que tocava sanfona E o meu pai brilhou os olhos naquele negócio E isso veio na minha cabeça Que eu ia dar um baita presente pra ele Uma sanfona de presente Só que eu, porém, uma sanfona hoje em dia, galera É em torno de sim a 10 mil reais E como eu não tenho esse dinheiro Hoje eu vou jogar na Blaze Pra gente ter um retorno E pra eu poder comprar o presente do meu pai Eu vim falar pra vocês da Blaze A plataforma para maiores de 18 anos Se você quer tirar uma renda extra Brincar um pouquinho E ter um dinheirinho pra passar o fim de semana Entrando aqui, você vem depositar Modo Pix É o mais recomendado, galera Já cai na hora Já começa a brincar ali no mesmo momento E pra você sacar Você vem aqui no personagemzinho Sacar Modo Pix Cai na hora também Vou no modo Clash Coloquei mil reais aqui no modo Clash Como que funciona? Eu tenho que tirar antes de crachar Então eu vou deixar subir no 2.0 Que aí eu vou arrancar Porque eu só vou tirar na hora que tiver dobrado o meu investimento Então eu vou deixar A última foi boa E eu vou retirar agora Prontinho Tirei, molecada Dobrei Mas eu acho que ainda não tenho dinheiro suficiente Pra poder comprar a sanfona, molecada Então eu vou de novo Mais mil Ó, vou no modo Clash novamente Milão, né? Só pra gente começar De novo Bora, ó E novamente Eu vou deixar chegar no 2.0 Porque a gente precisa de muito dinheiro Pra poder comprar a sanfona É, fiz sanfona É cara, tá? Vai, ó 2.0 2.0 Chega no 2.0 Que eu tiro Tirei Pronto Já estamos com 3.620 reais Meus amigos Mas tá estourado Só pra não ficar só em um jogo não Eu vou mostrar como que é o doble Como que funciona o doble? Se cair no vermelho Ou no cinza Ele dobra o valor Só que se cair no branco, rapaziada É vezes 14 Então vamos começar aqui, ó Eu vou colocar 1.500 no vermelho Vamos começar E, rapaziada Bora que bora E girando Vai, vem vermelho Vem vermelho na conta do pai Que nós já vamos tacar como, fi Estourado Receba Vai, ó, mano Pega um vermelho Tô sentindo vermelho Boa, fio Vem o vermelho, mano Eu sabia Eu vou colocar mais mil no vermelho, mano Molecada Tô confiante Vou colocar mais mil no vermelhinho Pra gente dobrar mais uma vez Vai, rapaziada Girando Gira, gira, gira Vermelho, mano Cai um vermelhinho Vai, só um vermelhinho Vai, um vermelhinho Vermelhinho, vermelhinho Vermelhinho, vermelhinho Falei, pai Falei Hoje eu vou dar um presente Pro meu velho nervoso, fi Olha lá O tanto de dinheiro Que já tem na nossa conta 6.120 reais Mas, claro Agora eu vou jogando mais E como eu não sou Bodo nem nada Eu vou colocar aqui, ó 2.500 reais Em 5 bombas, molecada Agora vai dar bom Eu só tenho que achar Os diamantes nessa aqui, galera Um diamante Dois diamantezinhos já Será que eu vou em mais um? 3 Mano Eu vou em mais um, ó Tem tantas Mas eu quero conseguir mais um Pronto Vou retirar Já estamos com 9.713 reais Logo de cara Mano Mano Vou colocar aqui, então Aqui Vou tentar uma loucura Vou colocar 10 10 bombinhas aqui, ó Vou me sair com 10 Vou tentar, ó Putz, galera Cai, infelizmente Mas eu sei que se eu tivesse acertado Com essa de 10 Eu tinha ganhado muita grana Então, ó, vamos fazer o seguinte Eu vou no mais novamente Mas eu vou colocar 1.250 E eu vou colocar aqui 4 bombinhas Bora Ó Um diamante já Mano Eu quero acertar 4 Dois diamantes No cantinho Três Último Quatro Pronto Retirar agora 10.429 reais Na conta do papito Molecada Seguinte Veio muito vermelho Vocês estão vendo aqui embaixo Então eu vou colocar 2.000 no cinza Coloquei 2.000 no cinza E seja que Deus quiser Porque eu tô sentindo que a nossa banca vai crescer agora Girando, molecada Girou Rodou Mandou Vai, vai Gira, 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 gira Mano, cinza Vem no cinza Vem no cinza Foi no cinza, mano Foi no cinza Olha o dinheiro entrando na nossa conta Olha isso 12.429 Mano do céu Nós estourou no norte, molecada Nós estourou no norte Mano, consegui o dinheiro da sanfona do meu pai E lembrando mais uma vez A Blaze Uma plataforma para maiores de 18 anos Vamos ser conscientes, né mano Vamos tomar cuidado Faz o seguinte Joga um pouquinho Para Joga de novo No outro dia você volta E use meu código de boas-vindas De até mil reais Que no primeiro depósito Você vai ter multiplicado O valor que você colocou Até mil reais Fechou? Meu pai tá aqui em casa Eu sei que ele não vai sair Então eu tô indo numa das melhores lojas De instrumento musical Daqui de Londrina Para poder escolher a melhor sanfona Para ele, mano Eu tenho certeza Que o meu pai vai gostar E o melhor de tudo Ele não sabe Que eu vou dar esse presente, molecada Ele não sabe mesmo Só quero ver a hora Que o sorrisão dele abrir Eu acho que o bichinho Vai até chorar, molecada Eu acho que ele vai chorar Porque ele vai se emocionar bastante Então vamos lá, molecada Chegamos aqui, molecada Onde só tem item de música Primeiro a gente já temos aqui Violão Que o Renato gosta bastante Eu tive por um tempo, molecada Um mini tecladinho Só que eu acabei dando Para a minha namorada de presente Que ela aprendeu até Um tecladinho Só que agora Vamos em busca da sanfona, molecada Vamos em busca Ó Tem até guitarra aqui, filho Olha que monstro, filho Gabs Aqui é o paraíso, filho Aqui é o paraíso de coisa boa Guitarra Tem mixer, ó Para os caras fazerem som Bancada Mano, tem coisa pra caramba Que nem eu falei, mano Aqui é o lugar, mano É o lugar Agora só está faltando uma coisa, gado Cadê a sanfona? Eu estou em busca da sanfona Fica muito guardado Será? Mano Vamos procurar, molecada Molecada Se liga só na sanfona Que tem aqui Não, ó Olha só o detalhe dela Ih, tu viu? Mano, calma aí Vai, Gui Eu nunca vi como que é, né? Como que é? Você bota como ela? Coloca assim, ó Mano, olha Como se fosse uma bolsa de frente Ah, de frente, assim? Isso Ah, vamos ver, molecada Aqui Isso Pra cá Sanfoneiro do color de zona Ah, mano O meu pai, molecada Vai gostar disso aqui De em jeito Aí, você vem Você escolhe o registro, né? Ah Quando você faz assim Aperta e ele sai, ó Essa mão aqui, ó Você vai passar por baixo Aqui, ó Ótimo Ela fica nos baixos Quando você toca Abre o fole, né? Ou fecha o fole Olha, olha isso Se você fazer isso aqui, ó Não é nada Agora, quando você aperta Deu? Que massa Ah, rapaziada Já gostei Você sabe que eu sou louco por isso mesmo Deixa eu ver Você quer testar, Gabby? Você quer testar mesmo? Então, ó Vamos fazer as trocas Agora você que vai testar isso aqui Agora, ó O Gabs que vai testar Gabs Vê aí se você O que você acha do negócio, ó Tá muito apertado? Quer que eu solte? Mano, eu não entendo como que faz Mas olha isso, Gabs Que da hora Mano Essa aqui tem uns detalhes nela Caramba Muito bonito Muito, muito E essa aqui já é Não dá pra entender nada Eu também não entendo Mas isso aqui, galera Também é botão, tá? Você aperta isso aqui Aperta esse E aperta isso aqui Gabs É função Nossa, mano Quem toca isso daqui Tá de parabéns Não, tá muito parabéns Molecada Eu vou conversar agora Com o vendedor Pra ver os preços E vamos ver se essa Que não vai levar mesmo Rapaziada, é o seguinte O vendedor foi ver Qual que é o valor Daquela Belezura ali Enquanto isso A gente achou até piano Mano, até piano Gabs Olha isso aqui Você tá tocando? Olha o valor desse piano Molecada 42 mil reais Mano 42 mil, Gabs Presta atenção E você já viu? Você sabia que na verdade A Yamaha fazia Itens de música Depois ela trocou pra moto Mano, olha Eu toquei num desse aqui Lá em Gramado, mano Vamos lá Ver quantos que tá Essa sanfona Que não vai levar, mano Independente do preço Não vai levar Molecada, seguinte Acabamos de fechar O negócio aqui Depois de negociação E vem pra cá E vem pra lá Realmente eu vou levar Essa aqui, molecada Essa braveza Lindíssima Mano, olha isso aqui, mano E infelizmente, negão Qual que foi o preço final Que a gente chegou aqui? 6 mil reais 6 mil reais, mano Mano, é o preço E querendo ou não É até uma básica Essa aqui é tipo É boa Mas tem até mais cara Agora se pôr Toda skinny Nova É, toda esquina A gente não tá trabalhando Mas se fosse Mais que o preço Taria na faixa aí De seminova 8 a Nossa Seminova Seminova Mano E ó, ele falou O bichinho aqui toca Ele vai tocar uma paninha Pra nós, molecada Então vamos ver se o bichão Toca mesmo Se daqui a um tempo Eu vou voltar tocando piano Vai ser eu e ele aqui tocando É o próximo presente Para o Manu Isso daqui Tá maluco Valeu Eu quero ver se você toca mesmo Se você não é conversa Ó Ó Uia Olha essa Mano Legal Olha isso Mano Mano, gostei. Não, gostei. O cara... Não, o cara é bom. O cara é bom. Boa, boa. Mano, top, top. Agora vamos fechar a nossa sanfonona aqui braba e vamos levar de presente agora pro meu pai. Ele nem imagina o que tá esperando ele e eu quero ver a felicidade no rosto dele, mano. E hoje ele vai tocar pra mim. Hoje o bichinho vai sair tocando pelo menos um acordezinho que a gente vai aprender, filho. Ô, patrão, vamos quitar as coisas aí. Bom, tchau. Tô dando uma descontraída, né? Aô, mundum, velho. Cabanão. Cabanão, mundum, velho. Coloquei aqui, rapaziada, a caixa aqui atrás. Mano, a gente botou até um lacinho aqui em cima. E vamos agora pra casa ver se meu pai vai gostar desse presente. Reuni meu pai aqui. O bichinho tá aqui. Pai, não, não, não traz aí ainda, molecada. Hoje eu vou te dar um presente. De novo? Outro presente, pai. Só que esse aqui... Esse aqui você merece muito, porque desde que eu me conheço por gente, desde meus cinco anos, você fala que você gostaria muito desse item, dessa coisa. E hoje eu vou trazer isso pra você, pai. Então... É um caminhão... Fica aqui, fica aqui, ó. Vem cá, fica aqui. Vou reunir a galera, fica aí. Vem, 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 vem. Vem trazendo, vem trazendo. Pai, seguinte. Vem, gavos, vem, vem, traz, traz. Coloca aqui na meia de sinuca. Coloca aqui na meia de sinuca que agora eu quero ver. Calma aí, pai, calma aí. Pai, seguinte, temos aqui um presentão pra você. Igual. Ó, abre isso aí. Igual, igual, igual. Eu vou pegar uma paquete, peraí. O que você acha que é, Otão? Primeiramente. Cara, eu não faço a mínima ideia. É, a gente já... Nossa, eu não sei o que... Não fala. Não, vai aparecer. É uma marca de violão. Mas é... Abre, 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 abre. O que você tem em mente? Só abre, pai. Abre, abre. Eita, já sei o que... Relaxa, relaxa. Eu quero ver o sorriso da cara do meu pai na hora que ele vê. Ó, filha, pai. É o presente que eu cumpri com ele. Não, não, silêncio. É o momento dele, é o momento dele. Vai, vai, vai. Eu acho que você vai gostar muito. Tem toda a galerinha aqui que tá em casa hoje. Eu quero ver o brilho, pai, nos seus olhos. Na hora que você vê o que tem aí dentro. Eu acho que o senhor vai gostar. Você vai dar, não. Caminho de... Abre, abre, abre. Caixa postal do Renato Garcia. Fica quieto, meus amigos. Que é se vir aqui do meu pai. Vai. Abre. Tira esse papel aí. Ah, é nada. Tira o papel, pai. Tira o papel, pai. Tira o papel, pai. Tira o papel, pai. Pera aí. Pai, abre, pai. Sério, meu irmão. É seu, é seu. Não é trollagem. O que tiver dentro é seu. Puxa. Força. Puxa. Puxa. Cala devagar, devagar. Vai, vai. Abre o seu presente, pai. Abre. Abre, ó. Abre. Você é burro, hein. Abre. Quietinho, abre, pai. Eu quero ver. Eu quero ver. Olha o zóio começando a lacrimezar. O pai sempre falou, não falou? Deve que não bebe. Abre isso aqui. Olha o zóio começando a lacrimezar. Olha só. Deita, pai. Deita, deita, deita. Deita. Abre aqui pra câmera. Abre aqui pra câmera. Aí. Pega seu presentão. Aê. É tu, Elton. Presente. Pra você aprender. É bom, pega na mão. Não, mas vai ter doido de pegar. Tira da caixa, meu irmão. É seu presentão. Eagle. Acabou, né? Olha isso, meu irmão. Cara, eu levava aqui. Tira, pai, tira. Quero ver o pai abrindo. Tancando na caixa. Tinha até um lacinho em cima, ó. Entendi, entendi. Não, eu falei. Agora você sabe o que é, meu amigo? Não. A gente achou lá no Pantanal uns cantores. Eles cantavam com isso aqui. Pai, seguinte, ó. Vou tirar aqui a travinha pra você. Embaixo do meu pai. Agora, fecha, fecha. É a hora que eu vou colocar primeiro. Ah, vai colocar? Então, ó. Fechou. Que nem uma mochila. Mas qual que é o lá? Tem látice pra ele. Sim, esse daqui, ó. É o lado esquer... Direito. 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 Isso. Você veste ele que nem uma mochila. Colocou a mochilinha. Botou. Vem cá, vem daqui, vem daqui, gás. Nossa, que bonito, hein? Ó. Obrigada, vou abrir aqui. Colocou, pai? Vou abrir pra você. Eu quero ver você testando. Vai. Eu não sei como é que toca isso. Também não sei. Você vai ter que botar aqui. Eu diria, mas... Abre e fecha. Tira ele aí embaixo. Ah, vem aqui embaixo. Peraí, ó. Vai, pai. Agora virou gaúcho mesmo, hein? Aperta. Caramba. É duro. Não, você tem que apertar. Então, senão não sai errado. Eu não sei tocar isso, não. Tá, tá apertando. O quê? Chora, garoteiro. Chora, garoteiro. Um gaiteiro de bordesona. Esse aqui, pai, é o seu novo presente. Eagle. Isso aqui é uma marca boa. Marca boa, né, Vitão? Não, é pra abrir isso, meu pai. Deixa eu namorar a estante, eu põe ele aqui. Me fala, pai, o que você achou desse presentão aí? Cara, muito top. O que você me fala, pai? Será que eu representei? Ah, você limitou. Porque é o seguinte, pai. Eu vou contar. O meu pai, ele ama sanfona desde que eu sou moleque. E isso aqui, rapaziada, vocês viram o preço. Realmente é muito caro. O meu pai não... Desde pequeno, meu pai não tinha condições de comprar, né? E ele sempre teve vontade. E hoje, graças ao papai do céu, tudo mudou. E a Blaze está ajudando esse vídeo. Eu consegui comprar um baita apresentão pro meu pai. E isso aqui, pai, é o seguinte. Lá no Pantaná, eu vi que você tava olhando com o olho brilhando. Te dou um mês pra você, pelo menos, aprender uma musiquinha nisso aqui. Eu vou arrumar um do Professor Bonoel. Vai! Ó, pai, eu não entendo como é, galera. Você aperta isso aqui e aí sai o vento. Eu sempre tenho que os caras apertando, eu não entendi. Por que você apertar um e tem outro que abaixam? Então, eu não entendo também, Marcos. É, deve ser um... E aí, pai, gostou do seu apresentão, pai? 80 baixos. 80 baixos. 80 baixos da Eagle. E, ó, além disso, veio uma case pro meu pai poder deixar ela, se ela quiser guardada ou quiser deixar em algum lugar, pai. Você tem um bonitinho aqui, filho. O que você achou da cor? Eu ia pegar branco. Só que o branco suja muito, pai. E esse aqui eu achei o mais brabo de todos, velho. Curtiu, pai? Dá um abraço aqui. Vem cá, dá um abraço aqui no seu vídeo. Dá um abraço, dá um abraço. Ai, meu pai. Isso aqui é o mínimo que eu posso te dar, pai. É o mínimo. É o mínimo que meu pai já fez por mim. Cara, que eu alquino campi assim, eu falei, não é possível. O zóio dele que começou lá e firmejar, assim, no vídeo. Não, não. Eu vou ver esse vídeo com umas três vezes, rapaziada. Vou deixar meu pai namorar um pouquinho, que daqui a pouco eu vou testar isso aqui com vocês. Ó, o pai já tá aprendendo. Vai, pai. Faz uma palinha aqui. Eu quero testar também. Ó, tem uns botões aqui que eu não sei pra que que é, molecada. Nossa, tem cada botão, pai. Tem tanto botão que eu nem sei pra que que servem esses botões. É muito. Tem que tocar desse lado. Tem que tocar desse. Tem isso aqui que eu também não sei o que que é ainda. Mas, mano, o que me surpreendeu disso aqui foi a cor dessa sanfona. Que, pra mim, é lindo, pai. É lindo. Espero que você goste. Meu pai, quando ficar de noitezinha lá, assistindo o filminho dele, pega a sanfoninha, testa. Que eu ainda não achei um instrumento que eu me pegue pra treinar. Eu tinha um teclado, dei pra Manu. Ela aprendeu. Te dei a sanfona. Agora você tem um mês pra aprender, senão eu vou pegar lá de volta. Brincadeira, brincadeira. O triângulo. Só que... É seu, pai. Curte seu presente. Tamo junto. Moleque, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Tamo junto. Valeu. Falou, beijos. Fui. Tchau, tchau.